Muito boa tarde, início de noite, estamos nós aqui mais uma vez, toda segunda-feira o nosso encontro aqui, Lu Martins, autoestime-se com Lu Martins, e hoje não poderia ser diferente, eu trouxe uma pessoa muito querida, uma pessoa responsável pelos meus cabelos longos e por tratar da autoestima de muitas mulheres, hoje eu trouxe de Praia Grande também, Lady Mega Hair. Oi Lu, obrigada, foi um prazer estar aqui, obrigada por você ter me convidado, e vai ser uma uma delícia, hoje a conversa vai ser tipo aquele tricô, hein gente, vai ser aquele tricô, porque essa mulher, ela fala de autoestima com as mãos, é muito incrível isso, porque assim, eu a conheço já tem uns dois anos, acho que mais, Lu, acho que tem por volta de uns três a quatro anos, é mesmo, de três a quatro anos, isso mesmo, porque teve a pandemia, é verdade, eu esqueço desse, esqueço desse momentinho que eu quis dar uma pagada de pandemia, sumiu do mapa, é, quis dar uma pagada que foi pesada, mas assim, gente, é muito incrível o trabalho da Lady, tenho amigas aqui em Mungaguá, quero até mandar um beijo para a Adriele, lá do salão, Adriele, quero mandar um beijo para a Marinela também, que também é cliente. Maravilhosa, as duas, são clientes minhas, assim, de longo tempo, a Mari, ela parou um pouquinho, porque graças a Deus, o cabelo dela cresceu bastante, muito, ela está super feliz, e a Adriele, o meu amor, também, que sempre a gente está se falando, meia doidinha, uma hora que é curto, uma hora que é cacheado, né? É volúvel, né? A gente é assim mesmo. Você é uma delas, né? Eu sou uma delas, eu também sou. Ai, quero cumprir, quero ir no meio do ombro, quero... Me deixa doida, louca, da cabeça, mas eu gosto disso, eu gosto dessa loucura de fazer vocês felizes, quando você sai lá com um sorriso no rosto, como todas, eu fico muito feliz. Então, agora todo mundo quer saber quem é a Lady, né? Porque as pessoas me chamam, assim que eu coloco o cabelo, meus directs bombam. Quem é essa Lady? Onde que a gente acha essa Lady? Quem é essa Lady? É Lady, é Lady, é Lady. E quem é a Lady Mega Hair? Além de Mega Hair, é uma pessoa sonhadora, batalhadora, que corre atrás dos seus objetivos, mas que, principalmente, gosta muito de ver o sorriso nas pessoas. Eu gosto muito, assim, de transbordar todo o amor que eu tenho dentro de mim, na minha profissão. Eu acho que é isso que motiva e que faz as pessoas felizes, porque tem muita gente que trabalha pelo dinheiro, né? Tem muita gente que trabalha no você, injusta de falar, ah, eu não trabalho por dinheiro, porque, lógico, é a minha profissão. É uma recompensa, né? Dependo disso, né? Mas, além de tudo, existe muito amor. Eu coloco muito amor no que eu faço, muita dedicação, fico ansiosa junto com as minhas clientes. Então, a Lady Mega Hair, ela é sonhadora, batalhadora, é amor. Gosto de ver a felicidade estampada no sorriso das pessoas e isso me motiva muito. Quando eu digo que você é diferenciada, Lady, não é porque eu sou sua amiga, não, porque, sem ser a sua cliente ou a sua amiga, né, pessoal, a gente passou muitos bons momentos juntas, mesmo sem estar uma dentro da casa da outra, né, sem conviver, assim, família, mas a gente já passou grandes coisas juntas, né? Inclusive com nossas mães, que a gente não pode deixar de citar. Não. Nossas mães foram guerreiras, né, do câncer, combateram o bom combate e nós estamos aqui para fazer o que elas mais nos ensinaram, né, que é trabalhar. Trabalhar. E eu fico muito comovida de ver como é o diferencial. A gente vê, tem várias pessoas que trabalham de várias formas, né, muito boas, profissionais também, mas você tem esse diferencial que é cativar essa cliente, é, buscar a melhor versão dela. Sim. Sim, amor. É assim. Fala um pouco para a gente. O que acontece, eu pego muitas clientes tristes, desanimadas, cabisbaixas, seja por vários motivos. Muitas pessoas acham que mega ré é só colocar um cabelo. É luxo. É luxo. Não. O mega ré, ele transforma, quando eu digo transforma, ele transforma uma pessoa. É uma separação que não vira mais uma separação quando a mulher coloca um cabelo. É uma tristeza que vira felicidade do dia para a noite. É uma depressão. O mega ré, ele tira a mulher da depressão. E eu sou prova disso, porque eu já tirei. Mulheres da depressão, o emprego. Eu já peguei muitas clientes que têm um cabelo mais crespo e vão fazer uma entrevista e aí ver que está todo mundo lá com o cabelo mais lisinho, amarrado. E aí, por alguma queda de cabelo, alguma coisa do tipo, ela não conseguia nem amarrar o cabelo. E aí, quando eu coloco o cabelo, que 15 dias depois ela me fala que ela conseguiu aquele emprego e me agradecendo de todas as formas possíveis, eu falo a ela que não é ela que tem que me agradecer. É eu que tenho que agradecer a elas, porque cada cliente que passa por ali, isso vai aumentando muito mais a minha própria autoestima como mulher, como profissional, como pessoa, como ser humano. Então, isso me deixa, assim, muito feliz. O mega ré, ele traz a vida para a pessoa. É o marido que convida a mulher para sair mais vezes. Não porque ela é feia. Não, é porque quando ela está triste, o marido fica até acanhado de chamar ela para sair, porque ela sabe que ela vai falar não. É verdade, isso é verdade. Que ela não está bem. Ah, não quero sair hoje. Quando o marido vê que aquela pessoa está se arrumando... Radiante. Ele se motiva junto, para poder chamar o filho se motiva junto, amiga se motiva junto. Então, é muito importante. A autoestima da mulher, assim, quando a gente fala cabelo, você pode estar com a roupa mais baratinha que você tiver, ou com uma roupa ao luxo. Se seu cabelo não estiver legal, nada está legal. Isso é verdade mesmo. As pessoas falam também sobre isso com sobrancelhas, né? Com sobrancelha, todo mundo também fala que é essa questão. Igual o cabelo. Cabelo, você não está bem, o cabelo não está bom, nada está bem. Nada está bem. E, às vezes, a pessoa acha que isso é uma frescura, né? Não é frescura. E não é. Não é, gente, não é. Eu tenho clientes que tiram o cabelo e, quando eu falo assim, respira um pouquinho. Nem sei quem é esse cliente. Não sabe, né? Não. Coloca amanhã o cabelo. É o fim. É o fim. Não existe essa hipótese. É nula da pessoa tirar o cabelo hoje e colocar amanhã. Não, tem que colocar na hora. Antes, no começo da minha profissão, eu não tinha uma auxiliar. E aí, o que acontecia? As pessoas tinham que trazer o cabelo para mim, para eu preparar. E, depois, a gente colocar. O tempo foi passando. As coisas foram melhorando. E, hoje, eu tenho uma melhor amiga e uma auxiliar. Então, juntou uma coisa. Todo mundo fala que não tem parceria melhor. Eu acho mesmo. Também não tem como ir na Lady e não falar com a Joyce. Não tem como. Não tem como falar com a Joyce e não ver a Lady. Não tem como falar com a Lady. E aí, tudo foi mudando. Hoje, a gente prepara o cabelo e coloca já na hora. E aí, isso deixa a cliente aliviada. Eu tenho clientes que o marido nunca viu sem cabelo. Sério? Dez anos de casamento. O marido nunca viu sem cabelo. Nunca. Na vida. E aí, o meu método de trabalhar, ele é individual. Então, é só você. Você sabe, né? Que você é minha cliente. Então, você vai. É só você naquele momento. Algumas vezes, eu coloco uma escova junto. Mas, é raro. É o seu momento. Então, ali, a cliente se sente confortável. Porque ela não gosta que ninguém veja ela sem cabelo. É, é um diferencial. Tá vendo? É isso que eu digo, né? Você não vai num salão que tem várias pessoas fazendo vários serviços. É o seu momento. E é um momento particular seu. Ali você escuta a música que você quer. O vínculo. É. Acho bom. Acho justo, gente. Na realidade, você cria esse vínculo, né? Eu acho que o que te faz diferente das outras é esse vínculo que você estabelece com o seu cliente. Eu acabo virando amiga. Não tem como. Eu não consigo. Não tem como. É, uma coisa que eu quero perguntar pra você, que todo mundo fala, e todo, é sempre bom a gente deixar bem claro. As pessoas falam, eu não uso o Mega Hair porque estraga o cabelo. Então, eu quero que você fale um pouquinho também sobre essa questão do cuidado, que Mega Hair não danifica o cabelo. É. Mega Hair, você é uma, né? Prova vivo que é minha cliente. Ele não danifica o cabelo. O que danifica o cabelo são os cuidados, a profissional que você escolhe. Eu digo que é um casamento. Você casa comigo. A partir do momento que você tá casada... É, o marido perdeu. E aí, a partir do momento que você tá casada comigo, você tem que honrar com o compromisso como eu tenho que honrar um compromisso com você. A colocação, ela é fundamental. Se você não coloca de forma correta, dá tração no cabelo da cliente. O bom, eu aplico todos os métodos. Cada cabelo é um cabelo. Seu cabelo é fino, eu não vou colocar um ponto americano com mais tração. Eu não vou colocar um lastec no teu cabelo, que é o nó italiano. Que isso vai agredir o teu cabelo. O microlink, né? É, o microlink ainda dá pra colocar. Dá. Ele não agrede tanto o cabelo. Mas, é... Fazer a manutenção no tempo correto, como você faz, por exemplo, a cada dois, três meses, no máximo. Não deixando. O tempo da manutenção passar. É uma regrinha. Cuidou. Hidratou. Não deixou o tempo da manutenção passar. Fez com uma profissional correta, no caso eu. Fez com uma profissional correta. É sucesso. Na minha página, tem, inclusive, vários antes e depois que eu faço acompanhamento do crescimento do cabelo da cliente. Ah, já vi. Já viu, né? Então, tem. Quando ela começou comigo e quando, hoje, por exemplo, ela foi colocar a evolução. Eu tenho um cliente que tá com o cabelo curtinho e hoje tá com o cabelo aqui. Por causa da Mari também, né? A Mari. Tá com o cabelo lindo. Maravilhoso. E o seu mesmo, né? O meu já tá aqui. Exatamente. Então, não estraga o cabelo. O que estraga é, infelizmente, as pessoas colocarem e deixarem seis meses no cabelo. Que já aconteceu isso. Meu Deus. Da pessoa deixar seis meses. Ou a profissional, infelizmente, não saber o que ela tá fazendo. Ou aquele é o melhor dela. Sim. No momento, né? E aí, dá ruim. Dá muito ruim. Dá queda, dá alopécia. Ah, sim. E aí, isso faz com que o que eu transformo em felicidade, acaba sendo uma tristeza, uma frustração. Eu já peguei muita cliente, que já veio de outros profissionais, frustrada. Derrotada, chorando, desanimada. É difícil isso, né? Porque a pessoa vai pra ficar bem e acontece isso, né, Leija? E é triste, porque dá alopécia, dá queda, dá tudo. Então, eu sou suspeita em falar, porque agora eu quero que você fale um pouquinho sobre as nossas clientes especiais, né? Sobre as suas clientes especiais, que têm as histórias de vida especiais. Eu quero que você conte uma, pelo menos, ou duas pra gente, exemplos de superação. Lu, eu tenho assim, pra mim, todas as minhas clientes são especiais. Todas, sem exceções. Aqui tem um cabelo grandão, que é só colocar um volume, até aqui teve algum problema de saúde. Pra mim, todas são especiais. Tem algumas que mexem muito comigo. Como você disse, eu perdi minha mãe há pouco tempo pro câncer, né? E é incrível. Eu atendia, antes, bastante meninas com câncer, que tem que arrapar a cabeça. E aí, a pessoa já fica detonada e tudo, né? Só que aí, depois que eu perdi minha mãe, eu pensei que eu ia desabar. Que eu não ia mais conseguir trabalhar, que eu não ia mais atender. E atender é a minha vida. Fora minha mãe, a minha profissão é a minha vida. Eu amo de paixão o que eu faço. E eu pensei que eu não ia conseguir. E, por incrível que pareça, parece que ela foi embora pra morar com Deus e falou assim, Você vai continuar o que você tá fazendo de melhor. E aí, você ainda vai atender todas as clientes, todas as pessoas que foram curadas do câncer. Então, tem 40 dias que eu perdi a minha mãe. E nesses 40 dias, já foram sete meninas curadas do câncer que estão me procurando pra começar a fazer o cabelo. Uma delas, né, foi a Carlinha. Ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa. Quando ela me procurou, eu ainda estava batalhando com a minha mãe. Mas, mesmo assim, quando ela me mandou uma mensagem. Tô sendo curada de um câncer e eu quero colocar meu cabelo. Aquilo, eu demoro um pouco pra responder. É, um pouco, viu, clientes? Acostumem-se. É um pouco muitão. Eu não gosto que ninguém responda por mim. Eu gosto de responder, só que meu dia é corrido. Então, espera um pouquinho e eu respondo. Às vezes demora uns três dias, mas eu respondo. Às vezes, na madrugada, quando você acorda, tá lá a mensagem. Na madrugada, é perfeito. E aí, a Carlinha não conseguia deixar de responder nela. Até quando eu estava ali, segurando a mão da minha mãe. Eu tinha que responder a ela. Isso batia muito forte no meu coração. E aí, quando ela me veio falando disso, eu falei, eu preciso atender ela. Eu necessito atender ela. E ela procurou vários profissionais. E todos eles falavam que não dava. Não dava. Tava muito curto, né? Tava muito curto o cabelo dela. Só que eu gosto de uma missão, né? Eu gosto de superar todas as expectativas, até pra mim mesma. E eu falei, dá sim. Vamos colocar. Ah, então eu preciso comprar um cabelo. Ah, eu passei o orçamento pra ela, mas na minha mente já estava algo muito melhor pra ela. Mas eu deixei passar. Minha mãe faleceu e foi bem na época, uma semana depois que ela podia colocar. Olha. Aí eu falei, será que eu vou conseguir colocar? Sinais, né, gente? O cabelo dela, fui. Ela falou, tem uma lace que deram pra mim uma lace. Aí eu falei, peraí, por que você vai comprar cabelo? Não, vamos usar essa lace. A lace era de cabelo natural? Humano. Bonito. Até eu falei, não, pra que gastar dinheiro pra comprar cabelo? Tá doida? Não, vamos usar essa lace. Pra mim era conveniente. Era, eu tava vendendo cabelo. Só que eu não gosto disso. A cliente tem um cabelo ou tem alguma outra forma, não é só gastar comigo, é também fazer ela feliz. Também deixar ela feliz. E aí foi. Eu coloquei, ela foi no dia. Tirei o cabelo da lace. Fiz uma progressiva no cabelo dela. Foi uma transformação de 12 horas. Nossa, eu acompanhei, assim, falando com você, falando com ela. Você foi lá ainda, né? Depois eu fui lá no final da tarde. Pra fazer alguma coisa, acho que era pra levar o seu cabelo. Fui levar o meu cabelo, isso. Exato. E aí, depois dessas 12 horas... Só que não vi ela com o cabelo, né? É. Não chegou a ver. Porque foram 12 horas que, pra mim, eu nem vi. Nem percebi, eu fiquei sabendo que foi 12 horas depois quando ela falou. Que foram 12 horas. E aí, nessas 12 horas, nós duas tava meio que ansiosa. Eu ansiosa, porque eu fico ansiosa, né? Com todas as colocações, eu fico ansiosa. Nós até temos a foto aqui, Lucas. Você pode falar pra gente, por favor? Sim. Ela tem cabelo curtinho. É. E aí, ela virou. Eu meio que escondi um pouquinho o final, né? Pra fazer uma surpresa pra ela. Caralho, que lindo. Na cadeira. E aí, ela virou. É o próximo. É o próximo. Esse é um dos meus trabalhos. É esse cabelo. E aí, quando ela... O cabelo da Carla. É, o cabelinho bem curtinho. A gente fez uma progressiva nela. E aí, quando ela virou a cabeça, que ela olhou pro espelho, foi a frase mais perfeita que eu podia ter escutado. Aquelas 12 horas pra mim, foi fichinha. Ela falou assim, olhou, mexeu no cabelo, doente. Eu nunca estive doente. Olha só, gente. Que incrível. Eu nunca tive câncer. Câncer? O que que é câncer? Jamais. E começou a chorar. Pronto. Ganhei meu dia. A partir dela... Aquelas 12 horas... E não foi só as 12 horas. Eu digo que a Carla, ela precisava aparecer na minha vida pra eu tomar um gás, pra voltar a minha força depois que eu perdi minha mãe. Depois que eu escutei aquela frase, hoje eu tenho a certeza, pra que que eu vim no mundo. E eu tenho a certeza que não só ela, como muitas pessoas eu ainda vou fazer feliz. E eu não vou largar minha profissão por nada nesse mundo. Por nada. É lindo mesmo de se ouvir, de se ver. Eu acompanho de perto. Tem outras mulheres também. A Carla é uma pessoa assim, que ela já é minha amiga desde escola. Eu já passei, já passou aqui no nosso programa. Já foi entrevistada com a Chocolates. E ela é uma pessoa incrível, iluminada. Passou o que teve que passar. Que paz que ela transmite pra gente, né? E intacta, né? Firme no propósito dela. Ela é maravilhosa. É isso que deixa a gente mais feliz quando a gente tá realizando o nosso trabalho. É perfeita. E não só ela, como todas as outras. É que foi das últimas vezes assim, né? Foi a que marcou bastante. Teve uma que você até encontrou no salão também, que ela era cacheada, né? E depois ela foi, Lisa... Acho que no salão da sua amiga, vocês se encontraram por um acaso. Ah, sim. Que ela também tá super feliz, satisfeita. É, ela colocou o cabelo liso e falou que cacheada ela não quer mais agora. Nunca mais. O cabelo agora é lindo. Inclusive, eu ainda vou entrevistá-la aqui, porque é a pessoa do contatinho. Dos contatinhos. Mulher. Que mulher. Você pode pedir o que você quiser. Tudo que você precisar. Ela é um Google. Um Google. Ela tem tudo. Ela tem. Tudo. E no preço, né? E no precinho. No precinho. Ô, Leide, deixa eu te falar uma coisa. E me fala uma coisa assim. Quando você descobriu que você sabia fazer isso? Você estudou para ou você sabia mexer com cabelo? Como é que foi que você teve esse insight? Então, Lu. O que acontece? Eu colocava cabelo... Eu morava em São Paulo, né? E aí, eu passei por vários traumas com o meu cabelo. Hum. E isso me deixava triste. Não era para deixar. Hoje, não me deixa mais. Hoje, eu aceito meu cabelo com mega, mas aceito meu cabelo sem mega. Só que antes, isso me deixava muito triste. Meu cabelo foi quando eu fui procurar naquelas galerias de São Paulo que tem, né? Colocava cabelo. E aí, ficava um puxa daqui e coloca cabelo. Não sei o que. Vende cabelo. Não sei o que. Eu falei, vou nenhum. Fui. Saí de lá assim, ó. Japonesa. Doendo meu crânio. Vermelho. Todo vermelho. Eu fui no ônibus pensando que estava todo mundo me olhando. E eu morrendo de dor. Morrendo de dor. Aí, fui nenhum. Fui nenhum. Fui nenhum. Como vocês vão procurando, né? Profissionais, profissionais, até achar um certo. Eu também passei por isso. Um belo dia, ó. Eu olhei e falei assim, não. Eu preciso conseguir colocar cabelo em mim. Porque ninguém consegue. Eu preciso colocar cabelo em mim. Fui tentando sozinha. Tentando sozinha. E aí, eu trabalhava com telemarketing. Há mais ou menos uns 10 anos. Só que eu estava meia estressada com a profissão. Sim. E falei assim, não. Vou sair. E quando eu saí, eu passei um momento muito difícil da minha vida. Então, eu falei, peraí. Vou tentar. E nesse momento difícil, meu irmão pagou o curso para mim. De cabelo. Bacana. Ele pagou o curso. E foi quando eu consegui fazer o curso e ir me especializando com uma amiga, com outra, uma linha. Foi só arrumando as cobaias, como dizem. Só nas cobaias. E hoje eu me tornei uma profissional dedicada no que eu faço. Mas, basicamente, foi isso. Foi um trauma que eu tive. E, através desse trauma, eu fui se transformar numa coisa positiva para mim e para outras pessoas. Nossa, que bacana. Gente, não saiam daí. Nós vamos dar um girinho rapidinho nos comerciais. Daqui a pouco eu volto. Tem muita história ainda. Sim. Panet é internet de fibra ótica de alta velocidade. Confira as promoções da Panet. No Combo 65, você paga R$ 67 por mês e tem direito a 100 megas de velocidade. Acesso à TV digital Panet HDTV, Watch Brasil, Paramount Plus e instalação grátis. No Combo 1GB, você paga R$ 97 por mês e tem direito a até 1GB de velocidade. Acesso à TV digital Panet HDTV em até 10 telas simultâneas. Watch Brasil, Paramount Plus, cursos profissionalizantes qualifica e instalação grátis. Navegue com mais velocidade para você assistir séries, jogar, estudar, trabalhar e se comunicar com amigos e familiares. E tem mais. Mudando o seu provedor e vindo para a Panet, você ganha a primeira mensalidade em instalação grátis. O que você está esperando? Em Mongaguá, internet é Panet. Entre em contato. Telefone 13 34 45 29 00. WhatsApp 13 996 60 29 00. Site panet.com.br. Voltamos com a nossa querida Lady Mega Hair, a Lady que é responsável por autoestima de várias mulheres, né? O nosso programa fala disso, então não tinha como não trazê-la aqui, uma pessoa que faz um diferencial na vida de tantas mulheres. Eu quero saber uma coisa. Tem algum homem que colocou cabelo com você? Tem. Ou até mesmo o LGBT, né? LGBTQIA mais. Eu tenho o LGBT, ele é maravilhoso. Inclusive, está para fazer a manutenção, já marcou. Ele sem aquele cabelo não vive. Eu coloquei muito tempo na irmã dele. E aí, agora, eu coloco nele. E você pode tirar tudo dele, mas não tira o cabelo dele. Pode deixar ele sem nada, mas sem o cabelo ele não sai mais. A autoestima dele melhorou muito, fotos dele não conseguia tirar mais fotos, ele não conseguia mais fazer nada. Hoje, as fotos eu fico babando, porque eu fico babando no cabelo de vocês, né? Vocês postando. Quando você está dançando, eu fico olhando, eu falo, deixa eu ver se está bom, se não está. Eu já falo, Lu. E às vezes chama atenção, é ó. Chama atenção de todo mundo. Vem aqui que está faltando um negocinho aqui, não estou gostando disso. Dão um reparo ali, não, não vem com quanto, não é nada. É que eu quero ver você bem, quero ver você satisfeito. Então, eu gosto disso. Eu gosto de ver meus clientes bem, mas tem. Tem sim, um LGBT que coloca. Homens? Homens, não. Não? Não, só LGBT. Ai, tá bom. Outra coisa muito importante, gente, a Lady, ela é uma empreendedora, né? Então, assim, além dela fazer esse trabalho, ela também ministra cursos, né? Sim. Ou seja, ela partilha o conhecimento dela com você que quer aprender, quer fazer, mas fazer com esse diferencial, gente, que é essa que é a marca da Lady. Sim. E como que funcionam esses cursos? Como que se dá, Ian? Então... Interessante, eu não faria, mas eu só quero que posso ser a modelo, tá, gente? Eu posso ser os modelos, se precisarem, estou aqui disponível. À disposição. Ô Lu, o curso, ele veio de uma ideia muito louca. Olha, eu estou aqui falando, mas melhor do que você sabe que eu sou meia tímida para falar. Estou vendo. É, então, sou meia tímida. Solta, amiga, relaxa. Não estou solta, então. Com você eu estou solta porque a gente já é conhecida, talvez com uma outra pessoa não esteja tanto. Mas o que acontece, essa parte do curso eu resolvi fazer porque eu queria passar muitas coisas assim que eu não estava conseguindo só eu sozinha. O curso eu consigo, além de financeiramente, para mim, é bom. Fora isso, eu consigo transmitir o meu conhecimento para que outras pessoas levem para fora também. Isso, porque eu vejo muita colocação errada. Muita colocação feia. Eu tenho pessoas que fazem curso que é de fora. Eu tenho pessoas do exterior que veio fazer curso. Inclusive, deixa eu só te dar um adendo. A moça que nós nos encontramos, a sua cliente e eu, onde a sua cliente foi pegar o cabelo, ela foi para Portugal. Aliás, quero mandar um beijo para a Ju, que ela não perde o meu programa. Ela foi, não sabia que ela tinha ido. Ela foi, mas ela voltará para fazer o seu curso, que ela não sabia do curso. Você acredita? Ah, que legal, muito bom. Ela vai fazer porque ela quer aplicar lá. Não, e sem contar que essas meninas do exterior, elas vêm e fazem o curso, mas elas não fazem o cabelo lá. Não? Não, elas voltam essa mesmo, seis meses. Ela tira o cabelo com três meses, não coloca. E com seis meses, ela volta para colocar comigo de novo. Acredita? Então, eu fico muito satisfeita com isso. E o curso, eu consigo transmitir o que eu não consigo levar lá na frente. É muita gente, né? Para conseguir todo mundo. Então, eu consigo levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas consigam levar para fora. Consigam levar para o lado... Para outros estados, né? Para outros estados. Então, isso é muito gratificante. E eu amo. Eu amo transmitir isso para as minhas clientes. É muito bom. Além de empreendedora e professora também, né? Porque você está lá como, né? Sim, exatamente. E é muito bom quando eu recebo foto delas já praticando, já feliz, já fazendo. Porque é uma rentabilidade muito boa quando se faz com amor, com carinho, com dedicação. A profissão, ou ela é ok, ela vai te levantar, ou ela vai te derrubar. Porque se você faz comigo e você não gosta, você vai transmitir isso para outras pessoas. Não vai ali, porque a Lady não faz bem lá. A mesma coisa quando é o elogio, né? A mesma coisa. O retorno é positivo quando você faz bem feito, né? Então, as pessoas voltam. Então, no curso é a mesma coisa. Se você quiser fazer o curso, vai dedicada, que vai dar muito certo. Dá muito certo, porque a mulher hoje em dia, ela é o que eu brinco, né? Ela deixa de comer, mas ela não deixa de fazer o cabelo. Quando o marido fala, vamos cortar a despesa, ela já fica lá, olhando para ver se o cabelo está dentro. Né? Falar eu que eu diga. Não, vamos falar nesse detalhe, né, gente? De o marido querer cortar a despesa. Cabelo, jamais. Jamais. Unhas e cabelo, sobrancelhas, jamais. Jamais. Deixa eu te falar outra coisa que eu quero saber. Quero que as minhas clientes, que as minhas seguidoras, que as minhas amigas entendam. Nós temos o cabelo brasileiro, né? Sim. Temos o cabelo sintético. Isso. São por origem, né? Os cabelos. Eu não entendo, gente. Sim. Existem vários tipos de cabelo e existem também muitas pessoas falcatruas, que eu digo, né? Então, tem que saber comprar. Comprar com a pessoa certa. Existe o cabelo brasileiro. Existe o cabelo brasileiro do sul, que são um dos cabelos mais caros. Existem cabelos indianos, para quem gosta do cabelo mais ondulado. Que o cabelo é mais crespo, como o meu, por exemplo. Existem vários tipos de cabelo. Não adianta colocar, por exemplo, um cabelo. Seu cabelo é fininho, é loiro. Não adianta querer colocar um cabelo indiano no seu cabelo, que ele não vai ter o mesmo aspecto. Então, tem que conhecer, tem que comprar. Às vezes, vendem cabelo misturado. Um cabelo sintético, embola. Então, o bom é que a gente já pode fazer o pacote, né? Comprar e colocar. Exatamente. Você, quando a gente vai até você, a gente pode comprar com você. Isso, pode comprar. Já coloca, já faz a manutenção. Isso, já faz tudo comigo. Já pode fazer tudo comigo. Quer, já tem o cabelo? Posso colocar também o seu cabelo, sem problemas nenhum. Eu sou bem sincera. Chegou um cabelo lá, que não é um cabelo. Às vezes, colocou com uma outra pessoa que não ficou legal. E ela quer colocar aquele mesmo cabelo. Eu falo, olha, não é o seu cabelo. Não vai ficar legal para o seu cabelo. Vamos tentar vender esse cabelo. Comprar um outro cabelo, porque para você não serve, mas para aquela outra pessoa vai servir. E você compra um cabelo que fica legal para a sua cabeça. Porque não adianta. Às vezes, você quer, chega uma cliente com um cabelo curtinho, lá. Ai, que eu quero virar para o lado, quero virar para o outro lado. Não dá. Não tem como. Não tem como virar nem para o lado, nem para o outro. Tem que ir na medida do teu cabelo. É o cabelo que manda. Não é eu nem você. É o cabelo quem manda. Eu consigo deixar no cabelo curtinho, lado, uma lateral, um franjão lindo. Mas não dá para você virar para o outro lado ainda. Você não tem como cobrir o cabelo, né? Entendi. Você não tem estrutura para cobrir. Então, calma. Vamos com paciência que a gente chega lá. Seu cabelo vai crescer. E aí, seu cabelo crescendo, a gente vai ter a desenvoltura de você jogar para todos os lados. Paciência. Mega hair. Quando o cabelo está danificado, é paciência. Você vai sair de lá linda, perfeita. Mas aí, conforme vai crescendo o seu cabelo, as coisas vão mudando. Ah, tá. Então, só depois que crescer, que tiver bem cuidado, que você pode ser Joelma. Isso. Jogar para o lado e ponto. Enquanto isso, ele fica ali. É de lado, é de lado. É no meio, é no meio. É diferente, é diferente até. Mas fica ali longo. Lindo. Belo. Belo e poderoso. E assim, gente? O meu cabelo também é mega hair. Ele é um pouquinho mais curtinho. Da Joyce Larissa, é mega hair? Quero saber. É a pergunta que não quer calar. Que Joyce está aqui no estúdio, viu, gente? Estou falando, mas ela está aqui no estúdio. Tímida. Não quis sentar aqui ao lado. Ela fala que ela quer ficar nos bastidores. Mas é ou não é? Não é. Olha. Não é. O cabelo da Joyce, a gente faz algumas mexinhas às vezes. Mas eu cuido do cabelo dela. Não é mega hair, mas a gente hidrata, a gente corta, a gente faz progressiva. Todo mundo, quando chega lá, a primeira coisa que pergunta. Tá, o cabelo dela é mega hair? É uma pergunta que não quer calar. Não podia deixar de passar essa pergunta aqui, né, Joyce? O cabelo dela é muito lindo. É muito bonito mesmo. Muito bonito. E eu que cuido do cabelo dela, mas não é mega hair. A gente inventa de vez em quando umas mexinhas no cabelo dela. Quem sabe, futuramente, a gente não coloca um na bunda, um grandão, né? Bem grandão, né? Bem grandão. Bem indiana. Bem indiana. Ela já tem, né, os traços. Já. Ô, Leide, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Garanto que tô acabando nas perguntas interrogatórias de você. Mentira. Eu quero saber a sua autoestima. Como é que você lida com isso? Porque você já me confidenciou que vai ser, além de minha amiga, além de nós passarmos uma história com as nossas mães, ainda seremos amigas bariatricadas. Então, eu quero saber como que tá essa questão aí, porque que você optou também pela cirurgia e está no processo do SUS. Estou. Estou no processo. O que acontece? Eu era a pessoa mais traumatizada com o meu corpo. Super era. Quando eu tinha 15 anos, eu não queria nem sair de casa. Por causa do meu corpo. E eu era bem magrinha, viu? Ou é, eu jogava rei de bola, era toda malhada, toda linda e bela, porque a gente vai ficando velha, né? A vontade de ir pra academia. É zero. É zero. E aí, o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo. E hoje eu entendo que isso aqui é carne. E eu sou tão bonita por dentro. Você é linda, amiga. Então, isso aqui, e por fora também. Hoje eu me sinto bonita por fora também. Eu não me importo mais com as críticas. Se tiver. Eu não me importo. Porque eu me sinto linda. Perfeita. Então, isso pra mim basta. Meu marido me acha linda. As pessoas que estão ao meu redor me acham linda. Então, isso pra mim basta. Ou antes, só que eu já estava no processo da bariátrica em São Paulo. Sim. Eu já estava nesse processo no Hospital São Paulo. Só que estava demorando muito e eu já não estava mais aguentando. E aí, eu brequei. E era simplesmente por vaidade. Não era por saúde, por nada. Porque eu não gostava do meu corpo. Entendi. E aí, desisti. Fiquei três anos na fila, desisti. E agora, depois que minha mãe ficou doente, eu senti a necessidade de fazer. Porque pra subir uma escada é mais difícil. Eu estou com pressão alta. Eu estou com pré-diabete. Então, eu comecei a perceber que a minha saúde... É, a obesidade, ela chega, a conta chega, né? Chega, amiga. A conta chega. A conta chega, mas a gente tem muito pra viver, né? A gente tem muito pra viver. Muito pra viver mesmo. Então, hoje, 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 eu estou na fila. Eu peguei uma médica maravilhosa. E eu estou na fila pra bariátrica. Em breve está chegando, assim como pra você também. Não vou ser, assim, injusta de falar... Não é só por saúde? Não. Não é só por saúde. Porque se eu emagrecer, eu vou também ficar feliz. Mas não só por isso. Hoje, é saúde. Saúde em primeiro lugar, né? Porque eu quero ainda viver muita coisa. É como quando minha mãe faleceu. Eu e meus irmãos, a gente falou que a gente vai fazer todos os... A minha mãe enxergar com os nossos olhos todos os nossos sonhos se tornar realidade. Então, então, a gente ainda tem muita coisa aí pela frente. Verdade. Bom, antes de encerrar, nós tínhamos um vídeo aqui da Carla pra passar pra ela. Mas não deu certo. Vou mandar pra ela no via WhatsApp. Depois ela vai colocar lá nas redes sociais dela. Qual a sua rede social, Lady? Minha rede social é arroba lady.megahair. É Lady, L-E-I, viu, gente? É que eu escrevo L-A-I-D-Y. Mas eu tenho um recadinho pra você aqui na tela. Você põe pra gente, Lucas, por favor? Ai, Lu, lá vem você. É um recadinho. Teria outros, né? Mas... Oi. Lu, você me pediu pra mim gravar esses 30 segundos de áudio ou de vídeo. Confesso que eu não consegui. Gravei vários e apaguei todos. Bom, você me perguntou como é trabalhar com a Lady. Trabalhar com ela é simplesmente, assim, incrível. Bom, aprendo muitas coisas com ela. De um tempo pra cá, aprendi que colocar Mega Hair não é só uma profissão. É também você mexer com o pessoal da pessoa, né? Com a autoestima, com tudo. Com a felicidade da pessoa. E a Lady é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa muito importante na minha vida. que eu amo muito, que me mudou e que me ajudou muito em muitas coisas. E eu só desejo o melhor. Ah, que linda. Essa, gente, é a Joyce. É a Joyce. Essa é a minha mão. Assistente de palco do Caldeirão aqui da minha amiga. Essa daí, eu sou sem palavras. Ela e meu marido, assim, fizeram uma diferença grande na minha vida. Eu não sei o que seria, na verdade, de mim sem eles. Eles são, assim, a minha base, a minha estrutura. Fora a minha família, né? Meus irmãos, meu pai. Mas ela é a pessoa que tá ali, né? Comigo na batalha, dia a dia, noite a noite. Eu falo assim, Joyce, eu tenho um cabelo duas horas da manhã. Bora? Ela tá me arrumando. Só pra todas, né? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa parceria aí continue por muitos e muitos anos, né? Leide, muito obrigada. Nossa conversa, infelizmente, chegou ao fim. Tinha mais um monte de coisa pra falar com você, perguntar. Mas eu quero te agradecer, primeiramente, por você ser essa pessoa maravilhosa, que você é, coração mesmo. Obrigada. Obrigada por levantar tantas mulheres, né? Levantar, não. Arrumar a coroa de tantas mulheres sem dizer que tava torta, que esse é o principal. Exatamente. É o principal, você ajuda sem precisar dizer que ajudou. Essa é a melhor forma que tem de ajudar o próximo. É isso mesmo. Então, muito obrigada a todos. Aliás, eu quero dizer pra vocês que acompanhou a gente aqui, ó, os produtos do AT, né? Para o cabelo, sabonete líquido, reparador de pontas. Temos também o nosso provedor de internet, a Panet, lojinha do Abdu, são todos os nossos apoiadores. E eu quero agradecer a vocês. Até segunda-feira que vem. Leide, obrigada. Obrigada a você, Lu, por ter me convidado. Obrigada por ter me escolhido também pra cuidar da sua coroa. E tô à disposição pra cuidar de várias outras coroas por aí. É isso aí. Um beijo a todos. Até segunda-feira que vem.